Música Fala galera do canal Más Guri Minos Red Tudo beleza com vocês, tudo joinha? Pois é, começando mais um palpite do dia Palpites para quarta-feira É show de bola, muitos jogos bons pra gente buscar Plaquezado, bilhete premiado, então fica até o final do vídeo Pra você pegar todos eles, tá bom? Já peço a você que deixa teu like aí, fortalece nós Tá chegando agora no canal, já deixa o like E se inscreva-se no canal, se inscreve no canal Pra você não perder nada do que rola aqui, tá bom? Ativa as notificações, ativa o sininho Temos palpites, temos zebras e muito conteúdo No canal pra você aplicar nas suas apostas Tá legal? Eu já vou começando com a dublinha aqui Galera, é, começando com a tripla É, aquela tripla show Começando aí com o São Luís Internacional Do Campeonato Gaúcho, colocar o Inter para vencer Juntamente com o Flamengo e Boa Vista Vamos botar o Flamengo para vencer no primeiro tempo, é jogo bom Dá pro Flamengo vencer no primeiro tempo Juntamente com o Vasco e Nova Iguaçu no Campeonato Carioca Vasco para vencer, show de bola Tripla show, com essa odd batendo aí, uma odd até boa Pra gente buscar, ela é tripla show Uma oddzinha 3.50, o mercado pagando até bem Pra uma tripla show aí, Inter vencendo O Flamengo vai ser o primeiro tempo e o Vasco vencendo Tá legal? Tripla show, começando positivo nessa quarta-feira E já vou passando aqui pro bilhete premiado É, o bilhete premiado dessa quarta-feira Vamos buscar no jogo lá da Liga de Portugal Benfica e João Vicente Vamos trabalhar em gols no margem 2.5 Pra gente buscar aí esses gols no jogo do Benfica Juntamente com o Berlândia Atlético Mineiro No Campeonato Mineiro Galera de Minas, aquele abraço, tamo junto Com essa odd de 12.90 Pra gente buscar aí, bilhete premiado Pra essa quarta-feira, tá bom? Palpites, show de bola E agora passando aqui pros possíveis placar exato aí Pra essa quarta-feira Placar exato pra quarta-feira 2x0 Flamengo em cima do Boa Vista Com essa odd de 5 Tem tudo pra gente buscar esses 2x0 Juntamente com Corinthians e Santos É clássico paulista no Campeonato Paulista 1x0 Corinthians Com essa odd de 5.50 Tem tudo pra gente buscar e ser lucrativo aí Show de bola E separei alguns palpites também soltos, galera Então, acompanha o vídeo aí Que tá show de bola também Os palpites para essa quarta-feira Pois é, galera Dando sequência aqui aos palpites Eu separei alguns jogos soltos aí Pra gente tá buscando nessa quarta-feira Palpites para a quarta-feira, tá bom? Começando com esse jogo lá da Grécia Superliga da Grécia Olimpiakos e Panatolikos Show de bola aí Pra gente tá trabalhando em gols Então vamos trabalhar em gols nesse jogo aí Do Olimpiakos contra o Panatolikos Vou trabalhar no margem 2.5 Vou deixar a odd aí pra você ver E possivelmente tá buscando esse resultado aí Nessa quarta-feira Tá legal? Palpites para a quarta-feira Olimpiakos e Panatolikos Pra gente tá buscando esse margem 2.5 E já passando aqui para o Brasil Campeonato Potiguar Açu e ABC de Natal É, alô galera de Natal Aquele abraço, tamo junto, viu? Açu e ABC de Natal Jogo bom pra gente também trabalhar em gols O ABC que vem na sequência muito boa Muito positiva de gols Então vamos trabalhar no margem 2.5 também Nesse jogão aí Vou deixar a odd pra você ver aí Que tá pagando bem Então vamos com tudo Pra esse jogão do Açu e ABC Tá bom? E já passando aqui também aqui, galera Agora pra Copa das Africanas Da Nação da Africana Burkina-Faz e Senegal Jogo bom É, jogo de sempre final Jogo duro Mas vamos trabalhar aí Na possível vitória do Senegal Aí em cima do Burkina-Faz Na Copa das Nações Africana Aí Senegal que É relativamente favorito pro jogo Apesar de ser sempre final Mas tem tudo pra sair com a vitória Então vamos trabalhar nessa odd De 1.83 Pra A possível vitória do Senegal Tá bom? E já passando aqui, galera Pra Bélgica Campeonato Copa da Bélgica Gente, Clube Brugge Jogo bom, galera Jogo bom Vamos trabalhar no possível Ambas equipes marcam A gente vê que Apesar de não vir Uma sequência tão positiva Justine De não fazer tantos gols Mas com certeza vai ser um confronto Tem bastante aberto Tem tudo pra pintar sim Ambas marcas aí Nesse jogão Entre Gente e Clube Brugge Para essa quarta-feira Palpites para quarta-feira Semifinal Jogo de semifinal Copa da Bélgica Tá bom? E já passando aqui, galera Agora aqui pra Championship na Inglaterra Jogo bom na Inglaterra É, jogo bom aí O Hudsfield contra o Derby Jogo bom Jogo bom também Vamos buscar também aí Vamos trabalhar em gols nesse jogo Dá pra gente trabalhar No mais de 2.5 Ou no possível Ambas equipes marcam Mas eu vou deixar a opção aí Do mais de 2.5 E vou deixar a áudio aí Pra você ver Show de bola Pra gente estar trabalhando aí Nesse jogão da Championship Lá na Inglaterra Tá bom? Já dando a sequência aqui No Campeonato Paulista É, Ponte Preto Novo Horizonte Jogo bom também Dá pra gente estar buscando aí Um resultado bom Apesar das duas equipes aí Virem com Uma derrota e um empate aí Mas com certeza Creio que o Ponte Preto Vai vir com tudo Pra buscar sua primeira vitória No Campeonato Paulista Então vamos trabalhar Na possível vitória Do Ponte Preto aí Com essa áudio de 2.30 Tá legal? Show de bola Vamos com tudo Já passando aqui É o Campeonato Baiano Vitória e Bahia É, Clássico Baiano Clássico Baiano Show de bola Vamos buscar também Vamos trabalhar no menos De 2.5 Galera É, vamos trabalhar no menos De 2.5 É jogo clássico Olhando a classificação aqui Tá Parei a classificação Do Vitória e do Bahia Vamos trabalhar no menos De 2.5 É jogo pra pouco gols Né, Clássico Baiano Então vamos trabalhar No menos de 2.5 Vou deixar a áudio aí Pra você ver Tá legal? E agora pra encerrar Vamos trabalhar no Clássico Paulista Corinthians e Santos Santos e Corinthians Campeonato Paulista É clássico também Rodada 3 Vamos com tudo A áudio tá pagando 1.80 Para uma possível vitória do Corinthians 3.10 Para um possível empate E 4.50 Para uma possível vitória do Santos Aí o mercado tá aí Tá pagando bem Tá pagando alto E olhando aqui Com certeza vai ser um confronto Bastante equilibrado Entre as duas equipes Então vamos trabalhar aí também No menos de 2.5 Tenho quase certeza aí Que vai ser aí poucos gols Então vamos trabalhar No menos de 2.5 Tá legal? Vou deixar a áudio aí Pra você ver Tá bom? E se você gostou do canal Do vídeo galera Deixa teu like aí Fortaleza nós Inscreva-se no canal Pra você não perder nada Do que rola aqui Tá legal? Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Tamo junto E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí